Você quer trabalhar na França com um visto de trabalho e quer saber como funciona todo o processo? Então fica ligado nesse vídeo porque aqui eu vou contar tudo direitinho, tintim por tintim, como funciona e como foi o meu processo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen do Guia do Estrangeiro e hoje vamos falar sobre trabalho na França. Como você consegue o seu titre de sejou salarié? Vem comigo? E bom, para trabalhar na França legalmente você precisa ter um titre de sejou ou então você precisa ter a cidadania europeia. E não é qualquer visto que você tem autorização de trabalhar na França. Existem vistos que você possui autorização de trabalhar, existem vistos que você tem uma autorização temporária de trabalho, existem vistos como o visto de estudante que deixa você trabalhar por um período, por meio período, tem um total de horas no ano que você pode trabalhar e tem o visto salarié, que é o visto de trabalho, que você pode trabalhar aí de forma ilimitada dentro da sua área de trabalho. Bom, dentro da sua área de trabalho, num primeiro momento, mas depois nada impede que você possa mudar. Mas calma aí que eu vou explicar direitinho como isso funciona. Primeira coisa, para você conseguir um visto de trabalho na França, você precisa ter uma empresa que está interessada em você, que quer te contratar. E isso, infelizmente, é um pouco complicado, porque esse processo é um processo longo, custoso, e que não é toda empresa aí que vai ter dinheiro para arcar com isso, nem ter aí toda a disponibilidade, né, para esperar até que você tenha o seu visto aprovado, que você finalmente possa integrar aí o efetivo da empresa. Então, para você conseguir um visto de trabalho na França, você tem que ter uma parte aí sorte, mas também existem coisas que você pode fazer, que eu vou falar aqui para vocês, que podem aumentar consideravelmente as suas chances de conseguir um visto de trabalho na França. Então, fica ligado que a gente vai falar aqui uma por uma. A primeira delas é que, se você estiver fazendo estágio na França, né, você veio como estudante aí, está fazendo estágio, você precisa aproveitar essa oportunidade aí para conseguir descolar o seu visto de trabalho. É difícil, é bem difícil. Eu falo porque no meu mestrado tinham vários estrangeiros e praticamente acho que todos eles tentaram um trabalho, né, pegaram a APS, se você não sabe o que é APS, ó, vou deixar o link aqui na descrição, que é um visto, é uma prolongação, né, praticamente uma prolongação do seu visto de estudante, mas que te dá o direito de trabalhar, né, você pode procurar um emprego na sua área e você pode trabalhar durante um ano. E no final desse um ano, se você conseguir ser empregado, né, se a empresa te propor um contrato de trabalho, você pode continuar na França, senão você é obrigado a voltar para o seu país de origem. Para conseguir essa autorização aí, não tem problema, o problema é você conseguir trabalhar, né, conseguir uma empresa que vai querer trabalhar aí, porque ela sabe que você tem esse período de um ano aí e se ela não está interessada em contratar alguém, né, pagar alguém estrangeiro, né, que ela vai ter que pagar aí todo o processo, geralmente ela não vai querer te contratar. Mas se você der sorte aí, se você escolher a empresa certa, né, se você fizer tudo aí para que a sorte venha aí ao seu favor, você pode sim conseguir aí, ao final do seu estágio, ter uma proposição de trabalho e você pode continuar na França trabalhando. Então, o que é que você pode fazer aí para aumentar as suas chances de conseguir um contrato de trabalho ao final do seu estágio ou mesmo conseguir um contrato de trabalho aí? Quais são as empresas que você deve ciblar para você aumentar as suas chances, né, de ser contratado? Bom, a minha primeira dica é você optar por uma empresa internacional, uma empresa que atue aí em vários países. Por quê? Porque uma empresa dessas aí, ela vai ter mais chances de conseguir te contratar. Para ela poder te contratar, ela vai ter que justificar por que ela está escolhendo você e não o francês. E ela vai ter mais aí argumentos para poder justificar a sua contratação e também, né, para querer te contratar. Porque vai que essa empresa aí tem algum relacionamento com o Brasil ou com Portugal, com algum país que fala português. E o fato de você falar português é algo que vai ajudar a empresa. Então, ela precisa de você. Não tem outra pessoa. Um francês não pode ocupar o seu lugar, né, porque ele não fala a língua que você fala. Eles precisam de alguém nativo aí para falar, né, para fazer as transações, seja lá o que for. Então, esse aí é um ponto positivo. Foque aí em empresas internacionais. Se você está fazendo o seu estágio, né, eu diria para você focar em empresas internacionais, porém, tem o pró e tem o contra. Bom, o pró aí é que você tem mais chances de ser contratado no final do seu estágio. E o contra aí é que você... É mais difícil você se integrar, né? Por exemplo, vai ser uma empresa maior, vai ter mais gente. Então, assim, o ambiente vai ser, bom, vai ser mais dinâmico, né? Você não vai ter ali, geralmente, alguém ali que vai realmente focar em você, né, que vai te dar todo o suporte que você precisa. Às vezes sim, às vezes não, a gente nunca sabe. Mas você tem menos chance. Se você estiver em uma empresa pequena, né, em uma startup francesa, por exemplo, vai ser aí um pequeno, né, um ambiente de trabalho familiar ali. Você vai ter uma relação mais próxima com as pessoas. Então, vai ser mais fácil de você se integrar e de você ter um estágio mais agradável. Só que é bem difícil uma startup poder te contratar, né? Porque, como eu já falei, tem a parte financeira e também vai ser difícil para eles, né, pegarem um estrangeiro aí e ter que treinar e tudo mais. É bem mais difícil de você conseguir aí ser contratado em uma startup do que em uma empresa internacional. Então, aí tudo vai depender da sua estratégia, né? O que você quer para o seu futuro aí. Se você quer continuar na França ou se você quer ter uma boa experiência profissional, se você quer focar na sua carreira profissional. E quando você já estiver aí dentro da empresa, como fazer no seu estágio, uma dica aí que é o essencial que eu acho que a gente tem que fazer em qualquer lugar, não só porque a gente tem um interesse aí por trás, mas é de fazer um bom trabalho, ser uma pessoa proativa, estar ali sempre junto, dando boas ideias, tentando fazer o melhor, né? Tentando fazer até mais, né, do que as pessoas estão te pedindo ali. Tente mostrar que você é uma pessoa necessária, né? Uma pessoa que eles realmente precisam ter. E aí, como que funciona todo o processo? A empresa achou você legal, eles têm aí uma vaga que eles estão precisando de alguém exatamente como você. Eles gostam de você, da sua pessoa, da sua personalidade, do seu trabalho. Eles resolveram aí propor um contrato de trabalho pra você. Geralmente é isso que acontece. Você pode aí tentar dar uma fuçada, né, ver o que eles estão precisando, tentar aí falar com as pessoas mais próximas, com o seu chefe do seu estágio, o seu método de estágio, pra ver, pra falar pra ele, nossa, eu tô gostando, eu queria ficar aqui e tudo mais, né? Que ele é uma pessoa essencial aí, que tá perto de você e que vai ter aí argumentos pra poder falar com outras pessoas aí, né? O seu chefe, o chefe do chefe, pra poder tentar ver se consegue um contrato de trabalho pra você. Então, aí também seria outra dica, você estar sempre aí disposto, mostrar que você está disposto, que você gosta da empresa, que você gosta do que você faz, que você quer realmente ficar. Então, você tem que dar motivos pra empresa continuar com você, né? Não vai cair do céu aí, a pessoa vai, não, vamos contratar você porque eu resolvi que vamos contratar essa pessoa aqui, ela tá trabalhando aqui faz tempo. Não, não funciona assim. Eles precisam aí ter motivos, porque eles querem que seja você e não outra pessoa. E geralmente o setor de RH dessas empresas internacionais, que já tem aí outros estrangeiros, eles já estão acostumados com esse tipo de processo. Então, eles sabem quais são os documentos, o que precisa ir, o que você precisa ter, quais são as chances, né, que dê certo a sua documentação. Porque funciona assim, eles vão enviar a documentação, é um cote de coisa, né? É bastante coisa. Tem a documentação da sua parte, tem a documentação da parte deles aí, que é bastante coisa. Então, eles vão mandar tudo isso aí pra você, vão preencher tudo e você vai enviar pra direct. E nesse monte de documentos, tem os documentos aí da empresa e tem também a justificativa, né? Tem uma carta de motivação da empresa falando por que elas querem você, né? O que você tem de tão interessante, qual que é o cargo, né? Por que esse cargo precisa de uma pessoa estrangeira? Por que um francês, né? Uma pessoa que já está aqui no território francês, por que ela não pode ocupar esse cargo? Por que tem que ser você? Outro motivo, ela também precisa ter publicado esse emprego que ela está te propondo lá no Pôle emploi, que é onde é o organismo oficial aí, né? Que regula o trabalho. Todas as pessoas que estão desempregadas aí, que cotizaram, elas vão até o Pôle emploi, que vai dar aí, eles dão várias formações, eles dão aí um auxílio para as pessoas que estão procurando emprego, procurando uma inserção profissional. Então, esse é o organismo oficial do governo, a empresa precisa ter publicado a vaga que ela está propondo a você nesse organismo e mostrar aí que eles receberam candidatos, né? Mostrar, você vai ter a cópia de todos os currículos das pessoas que eles receberam e que elas não servem para a empresa porque elas não têm todas as características que você tem. Então, eles vão dar aí, acho que são pelo menos três ou cinco currículos de pessoas que se candidataram a essa vaga que eles colocaram e por que essas pessoas foram recusadas. Então, para você ver aí, tem bastante justificativa, né? Tem que realmente saber aí por que que eles... A empresa está querendo vocês. Então, tem muita documentação, tem que estar tudo direitinho porque, se não, volta e você vai para o final da fila. Isso é um processo que demora bastante. Geralmente, ele demora aí em torno de três meses ou mais até você entregar o dossiê completo e ter uma resposta. E existe aí, nesse processo, a chance do seu dossiê ser negado? Sim, existe. Existe porque eles vão olhar aí tudo que você vai entregar, toda a sua documentação, todas as justificativas que a empresa deu e, se eles acharem alguma coisa estranha ali, hum, não, não acho que isso está certo. Eles não achem aí que você realmente seja a pessoa que a empresa está procurando, que a empresa não justifica, né? Não deu justificativas necessárias para que você seja aí, que você ganhe o visto de trabalho para trabalhar com eles, eles podem sim negar o seu visto. E aí, quando o seu visto está negado, né? Geralmente, quando o seu visto está negado aqui, você vai ter a justificativa e vai ter aí um convite para você sair do território francês que acho que é de um mês, se não me engano. Você tem aí um mês para arrumar suas coisas e sair da França. Se você continuar além desse um mês, você vai estar ilegal. E depois que você tem esse visto aí, ele vai ser válido em um primeiro momento por um ano, aí depois você vai ter que renovar. Conforme você vai renovando aí, eles podem dar o visto plurianual que pode aí valer até quatro anos e depois você tem que continuar renovando. E depois de um certo período, você pode pedir o seu visto de dez anos. Mas lembrando que depois de cinco anos aqui em solo francês, legalmente, você tem o direito aí de pedir a nacionalidade. Então, talvez você não chegue aí até pedir o visto de dez anos, você pode pedir a nacionalidade direto. Se você quer saber aí o passo a passo, tudo certinho, tem lá no nosso site um artigo que fala sobre o visto de trabalho, a renovação do visto de trabalho também, como funciona, ela vai variar dependendo da prefeitura que você tiver aí, da prefeitura. Então, os documentos que eles vão pedir aí podem variar também, não é padrão para todo mundo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse artigo que ele é bem completo e que vai ajudar bastante você que está pesquisando sobre esse assunto. Lembrando que lá no site também tem muito mais conteúdo falando sobre trabalho na França. se você quer aí trabalhar na França, está interessado em saber como funciona o mundo do trabalho na França, fica ligado aqui também na nossa playlist. A gente tem uma playlist sobre trabalho no exterior. Está bem completa aí com bastante assunto para vocês. E é claro, né? Eu acho que esse vídeo aqui merece uma curtida aí da sua parte. Isso vai continuar motivando mais a gente aí, né? Entregando o nosso conteúdo para mais pessoas que precisam saber desse conteúdo sério e preciso que a gente traz aqui. Além disso, se inscreva no nosso canal porque você vai estar ajudando a crescer a nossa comunidade ainda mais. E também não posso esquecer de falar para vocês aqui que no nosso Instagram todos os dias tem stories falando sobre a nossa rotina sobre assuntos diversos da vida na França, da vida no exterior, sobre viagens, sobre tudo que você precisa saber sobre a vida no exterior. Então segue a gente lá no Instagram. Veja nossos stories todos os dias e também nossos posts diários que vão ajudar muito você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON